Em sua vida, tudo de velho, sua vida, o vento de crescer, E, meu irmão, ele virá para sempre. E, meu irmão, ele virá para sempre. Sobre a paixão, viverá para sempre. Gênero a raça e muito juro. E, meu irmão, ele virá para sempre. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe a nosso time de milhar? o mundo Amém. 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 S'il ne trouva de quoi lui faire cette restitution, c'est ce qu'il a vendu. Restera un peu l'avenir de la guerre jusqu'à l'année qu'il jubilé, au jubilé. Il ne trouva la propriété de la guerre en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée des villes, il n'en aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat sera un homme. Mais si cette maison située dans une ville entourée de lui n'est pas rachatée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à pépérité à la guerre et à ses descendants. Il en le sentira au moins que jubilé. Les maisons et villages non entourés de lui seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachatées et la guerre en sortira au jubilé. Quand aux villes, les maisons qui l'ont pour cette monde, les maisons qui l'ont pour cette monde, les maisons qui l'ont pourront faire pépérité et l'achat. C'est lui qui achètera les maisons qui l'ont pour cette maison. Quand il était la ville où il a possédé par les maisons, les villes de Lévis sont les propriétés provisées des enfants israéliens. Les champs situés autour des villes de Lévis ne pourront moins se rendre car ils en auront à pépérité la possession. Mais chapitre 26, 9, 1, le verset 17-18, privé dans 24. Si c'est de l'arrêt du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera les prix à raison du nombre d'années qu'ils restent jusqu'au jubilé. Il sera fait une réduction sur ton estimation. Si c'est lui qui a sanctifié son champ, veille-le racheter, il ajoutera un cinquième pour guider son estimation. Et le champ lui restera. S'il les achète pour un instrument et pour les vendre à une autre bande, il ne pourra plus être l'acheté. Et quand l'adhérent en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'univers de l'Homme, un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété qui s'accriche par terre. La seconde, si quelqu'un sanctifie à l'éternel d'un somme, qu'il acquit à qui ne fait moins partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera les prix d'affaires en estimation, jusqu'à l'année qu'il y a. Cet homme viendra le jour de l'éternel fixé comme étant consacré à l'éternel. Verset 24. La terre du jubilé le champ retournera à celui de qui il avait été acheté, et de la propriété dont, si les ailes sont partis. En galère, 2 verset 5 à 20. 1 verset 6 à 61 verset 5 verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'éternel est sous moi, car l'éternel m'a moins pour porté que la porte nouvelle au malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont lesquels viser pour proclamer au quartier la liberté aux prisonniers, la délivrance, pour bibliger l'année des glaces et l'éternel d'un jour de vengeance de notre quartier, pour consoler tous les affligés par l'homme, le bébé de notre quartier. Amen. Alors, partout, on est en pire, mais c'est qu'on va expliquer, quelques minutes, on va passer ensemble. A ce moment-là, vous parlez de s'appeler la bébé de Chivivet, ou bien qu'il n'a bébé de grâce. Dans ce testament, les vides, concernant les lévides, et puis, nous avons le choix, c'est qu'on est choisi, la série, le bébé de Hapa, comme sacrificataire, souverain, sacrificataire, o mundo raro é bem doas o risco é de avesse cinture de bien só não é consacrado no templo quando a gente pode vir não é a gente vai para o povo de Deus para o povo de dizer é isso é na templo para o povo de Deus para o povo de Deus e aí a gente vai ter o povo de Deus e é lá o povo de Deus consacrado tudo para o povo de Deus E aí, o nome da lei Moís, é a lei de jubilé. E a lei de jubilé, é a lei de jubilé, é a lei que estava lá por 50 anos. Ou mesmo que ela me levou com problemas ou com dificuldades, ou ela, 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 ela, ou ela, 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 ela. E se você vende bem isso, como você vai querer acheter lá por. For a 1 ano, você vai querer acheter lá por. E se ela não sabe para não fazer aложas mais não vai querer acheter, você vai querer fazer isso depois de 50 anos. Eu vou deixar de jubilé, vou deixar de jubilé dizer, eu vou deixar de jubilé que você não sei prato, você não vai querer se marcar. não vai merecer, eles vão fazer um cadeu. E se você não vai dar um exemplo lá, eles vão ter o direito de fazer um emprego. Você não vai fazer um emprego, após 50 anos, eles vão chegar. Após o mundo, até agora, a hora que o Brasil, o Brasil, ele vai ficar sempre lá. Talvez, você vai vir lá, 20 anos, 15 anos, se o mundo faz um emprego mais mal, E aí, eles conclamam que eles nos amiguinam. E, certamente, através do governo de Manjot, o exilio ganha a fim de seu mandato para fazer o mandato com o mandato. Por exemplo, quando o mandato terminou, antes de ganhar o mandato com o mandato com o mandato, quem faz o direito fazer o mandato com o mandato com o mandato. No começo do templo de Tila era em Jesus. Certo de Tila era em Island, quando eles me pedem, eles me pedem, e que as vezes eu falo com o mandato com a nato com o mandato com moão. Mas, na vez de fazer o mandato com O Saí, 61, ele disse que o Espírito do Senhor é seguramente Ele não vai para proteger a liberdade ao Brasil. E para abrir o país, ele vai ganhar de glas. Desde os anos passados, os Estados Unidos precisam de 50 anos para ganhar de glas. Para ganhar de glas. E agora, o mundo que vem, ele vai ganhar 50 anos. O Mas não tente a apreый para que vocês não me deseja, mas isso seria difícil de colocar, ficar em segundo tempo para você proclamar as dedo. A cria de tudo o corpo que não está reconhecido. A gente não sabe dizer que não é assim, portanto, não tem até as sequestras para você, porque você está com os fracos? Não tem até que não, porque você não precisa liberar as pedras, mas isso não é assim que a outra coisa, mas isso não é assim que a gente não cair de trabalhar, mas não é assim que não é assim que o corpo. esse é sem fazer um passado com que você vai encontrar Salvação também Nunca Nade 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 Então É Nade 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 Eu Luz Não Se Ah Se 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 Para o pésar, para os nossos corajos, para nós não nos corajos são da cor. Nós temos que irmos no seu saco da diabo. Porque o pécho é o nosso amor. O que nós temos que irmos. Nós não nos parecemos. E nós nos proclamos. Nós temos que irmos para nós. Não nos procurarmos. Não nos procurarmos. Se nós não nos perdemos, nós temos que fazer uma chance Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. há detalhes para que se desil e todos lá na vida ou qual a la bênção de um vídeo que eu não ac spared a desilitares ou qual a três nossos produtos aqui em casa ou qual é a três primeiras ou qual vai ser um montagem para os tios e depois mas porque é isso é bom a проблемita que está feita do mundo ou qual vai ser o que eu quero fazer da gente E aí E aí E aí E aí E aí disse que a alguma coisa tinha doutorado dele.. Por exemplo, todo mundo... envolveu por isso... só disse que você está a convos incostcht Dasskerra e o meu filho as Alocésias bons dias Catriança para a morte merci Felipe pra você quem é que era melhor para adornar 1917 para que tenha compreendido isso e a gente civil e a gente civil e para o mundo final e para o proclamante uma ideia de que a gente precisa irmos de uma prisão a gente não vai ficar aqui a partir de hoje em dia você vai ficar aqui em dia e quando você está aqui esse é o que você está aqui a manifestação do que eu não posso dizer que eu não posso dizer o que eu não posso dizer que eu não posso dizer O homem que ele já não vive a alguém com o que é a descendido de tua vida, o que é eu soube, o que é o que acontece, o que ele quer dizer que é muito melhor que a mãe dela, o que ele quer dizer que ela não mora a vida? Você quer dizer que não tem esse e como não impedece? No dia você é claro que não tem nada. Então é o homem que nós vivos aqui, é que nós estamos entendendo, é que é um homem que fazermos, que nós não nos ouvimos. Eu temos outros que nos ouvires aqui, que a gente não nos ouviria, Não soube, não soube, não soube! Não soube! Não soube! Não soube! Não soube em essa! Nós estamos aθos daqui para que venha aqui para ver os rumores! Está saindo do partido! Está saindo do partido! Está saindo do partido! Aí eu também me chamava daidersa! Quando nós tivéssemos do partido, eu não ia lhe! Está fazendo o partido do governo senão. Eu vou eu vou sair na sala de E aí eu estou melhor Eu vou tomar um Quando eu e a colar naかな E eu vou morrer E aí eu vou me colocar o outro lado Quando eu vou botar tudo Eu vou botar tudo Eu não vou fazer isso Mas eu vou fazer isso Não vou fazer isso Mas você tem que fazer isso Como uma mochã Não vou ter o senhor Muitas de lá Não quer ir para o diabetes oi 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 o Ele não vai ter que guéri, que não se não vai dar para o sacerdote. Mas ele não vai ter que fazer uma consenção para ele durante seis dias. Ele não vai ter que guí-se. Ele não vai ter que serão tão grande, ele não vai ter que serão tão grande. E aí E aí E aí é que tem um monte o velho que tem a ver se não é verdade? A lei A coisa que você sacrificaria de que? Equipo a melhorar o que? Eu quero que o que? Eu diria, me dê a garbinha Me dê um lacrônio Que diz ai 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 Nós temos que chegar lá que é o que? Eu quero que 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 o que? Eu posso de? Que? Mas agora em interest Então eu diria a dificuldade, não adorando em nenhum lugar, mas quando a gente diz, ele não vai fazer uma conta de que não tem. Eu não falo para vocês ou não falo para vocês, Mas os vingos vão, porque vocês não falam, porque vocês não falam assim, eles falam para você, o povo a e a a a Se você gostou do nosso primeiro vídeo, o que eu estou falando e não serve. Não vou não ter nada a dizer, mas você não serve para que não, senão você não tenha Não saber se você sustituindo até quando ele entra na pontua de 39 anos. Então 12 anos é verdadeiramente seu al терrador. Esta vida é sótida na classe morada, que não se dure a desmarras em todos os dias, não se dure a desmarras, não se dure a desmarras. Mas nós nos fazemos esse grande mundo a desmarras, e também continuamos proclamando. Agora, a gente não pode fazer isso aí, não pode fazer isso aí, não pode fazer isso aí, não pode fazer isso aí. Então, para você ficar com você queim? Queim? É isso aí, não? Ser malade! Assim, nos ai você! Amém! Se eu não me diga que galera está aqui, não vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Eu vou te ouvir, não vai? Tá bom lá! Você vai lá atrás? Nem se senti na mão dogua, estou aqui. Você vai lá, você vai lá, você vai lá. Obrigado.